Olá pessoal, eu tô passando aqui rapidinho só pra dar um update pra vocês de como estão as minhas preparações para o Natal, né? Não reparem porque eu estou com o olho feito, eu tô com o olho sem fazer. Eu acabei de assistir o tutorial da Bruna Tavares do canal Pausa para Feministas e ela fez uma maquiagem de inspiração em Adele e eu amei. Olha, deu um pouquinho de trabalho, mas eu escolhi, vai ser essa maquiagem que eu vou usar Natal, porque tá logo um tchau. Eu ainda não coloquei os cílios postiços, mas eu preferi deixar assim mesmo. E ela eu só usei com duas sombras aqui da paleta Naked Smoke e usei também corretivo, que eu uso muito dessa paleta daqui. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês gostaram dessa maquiagem, se vocês quiserem depois eu mostro o tutorial, mas eu tô na correria que vocês nem imaginam. É uma paleta que vem oito cores de corretivo e ela é muito, muito, muito boa da Revlon. A minha cor é a Medium Dark e esse mascara da Essence, esse lápis iluminador aqui embaixo das sobrancelhas e dentro da linha d'água, né? Mas bem pouquinho pra não ficar muito artificial, porque ele não é creme. E na linha d'água a gente sempre deve colocar um lápis, creme, pano, nunca branco, porque não fica natural, fica feio. O delineador eu usei como sempre esse daqui da MAC, que é o Liquid Leicester Line da MAC. E ele é muito bom porque ele é um preto, fica bem bonito e você consegue fazer tanto grosso como fino. A única coisa é que, como ele é líquido e o pincel é molezinho, aí dá um pouquinho de trabalho. O único trabalho dessa maquiagem é essa. Você tem que esfumar bem e só dá trabalho pelo fato que o delineador, você tem que ficar ligado no delineador. Bom, o cardápio eu já fiz. Eu não vou fazer segundo. Então, vai ser só o aperitivo, o antepasto, o segundo e o doce. Porque como no outro dia, pela manhã ceda, a gente tem que ir pra cara da minha sogra. Então, pra gente não ficar com a barriga muito pesada, né? Então, fazer assim. E aqui eu fui na rua hoje rapidinho comprar o alizante. A minha amiga Ana Jacobina, beijo Ana, ela me pediu pra quando eu der esse alizante no cabelo, pra eu fazer um vídeo, né? Então, eu vou tentar, não garanto, se eu tiver possibilidade de fazer esse vídeo, eu, como eu dou o alizante em casa mesmo, ó. Eu vou tá fazendo pra você, viu, Ana? E é isso, pessoal. Esse vídeo, assim, bem rapidinho. Eu peço mil desculpas que sábado não teve vídeo aqui no canal. Porque eu e meu marido, a gente foi na Utilete comprar os últimos presentes, né? De Natal e aconteceu que quando chegou lá que eu ia começar a gravar, eu acabei esquecendo. Gravei saindo de casa, gravei falando com você, gravei antes de entrar e depois que eu entrei, eu não lembrei pra gravar mais. Porque tava muito cheio, muita correria. Mas se vocês querem saber como é a Utilete Castel Romano, que é a que eu sempre vou, fica 20 minutos daqui de casa, que é fora de Roma. Eu... Fala pra mim o que vocês acharam dessa maquiagem. Só tá faltando os cílios portícios, que eu não quis colocar. A pele não tá feita. Essa pele tá... Eu só... Só tá aqui o corretivo nessa área daqui, que era pra valorizar bem. A pele não tá feita. Essa pele aqui que eu fiz bem rapidinho, com BB Cream, pela manhã. Que eu ia levar a Lorenzo pra escola e sair. E é isso, essa é a minha correria. A Lorenzo tá na escola até terça-feira, no caso, amanhã. Depois ele tá em casa, então eu tenho que correr, pessoal. Eu peço mil desculpas se algum dia eu voltar com o vídeo aqui. Mas é porque eu tô realmente na correria e Lorenzo só tá na escola até amanhã. Depois ele tá em casa. O dia todo. Deixa eu colocar assim pra segurar o braço, que já tá doendo. Então, Lorenzo tá em casa, vai tá em casa. E só volta depois do dia 6. Que no caso, eu acho que aí do Brasil não tem, né? Befana. Aqui tem. É dia 6 de... Dia das bruxas. Befana é o quê? Ah, eu não sei como é no Brasil. Befana aqui é que a criança recebe, se ela for bravo, ela recebe presente, uma calça cheia de chocolate. E se ela não for bravo, ela recebe carvão. Mas não é carvão próprio, não. É carvão, mas é um doce. É um carvão. Você olha, é um carvão. Mas você pode estar comendo também, né? Mas é sempre depois de dezembro, é dia 6 de janeiro, que aqui se festeja. Aí no Brasil, eu acredito que não tenha. E eu e Domi, a gente não tem muito de festejar essas festas assim, não. Graças a Deus, Domi também não gosta muito dessas coisas. E chocolate, geralmente o Lorenzo é sempre bravo. Chocolate a gente dá sempre pra ele. Mas o sogro, meu sogro, minha sogra, os avós, eles sempre, os tios, o Domi, eles sempre, sempre traz uma calça. Eles já compram no Natal, quando a gente vai pra lá e traz uma calça. Ou então, quando vem alguém, dá cada minha sogra pra cá, pra Roma, aí manda a calça pra Lorenzo. Pessoal, é isso. Cheio de blá, blá, blá. Um monte de coisa, né? Desculpa esse vídeo, assim, meio turbulento. Mas eu tô na correria, eu fiz um cardápio sempre de peixe. Se der próprio no dia 24 mesmo, quando eu estiver preparando mesmo. Aí eu faço um vlog bem rapidinho pra vocês, pra eu mostrar pra vocês como tá, o que é que eu tô fazendo. Porque tanto daqui da Itália, do horário que eu vou comer, com relação a ir no Brasil, horário de Brasília, são quatro horas de diferença. Então, na hora que eu estiver comendo, vocês ainda vão estar se arrumando. No caso, vocês que é do Brasil, vocês que estão aqui da Itália, na Europa, o horário é o mesmo. A gente vai ficar, sim, em clima juntos. Mas, eu, no dia 24 mesmo, porque aqui a gente festeja mais dia 24, que é a janta. Aí eu vou dar uma palinha, vou mostrando pra vocês o que é que eu tô fazendo. Se vocês gostaram e vocês estão me assistindo pela primeira vez, o que pode acontecer, se inscreva aqui no canal para mais novidades. Um beijo grande e nós nos vemos no próximo vídeo, ok? Tchau!